Opa, e galera, beleza? Galera, eu tô aqui pra poder também fazer uma pequena homenagem ao Friends, que este ano tá completando 20 anos, inclusive, eu já cobri muitos anos desse evento, desde, na verdade, 2007, tá? Como assim, 2007? Você tá se perguntando, ah, você começou o canal desde 2016, se não me engano, certo? Certo. Então, como assim você começou a cobrir este evento desde 2007? Pois bem, eu comecei entrando no evento quando eu era apenas pagante. E adivinha como? Eu vou até meu quarto, vocês vão ver a priori, pra quem não conhece e que nunca viu as coisas. Eu até hoje, eu tenho um cosplay, e esse foi justamente meu primeiro evento, e também meu primeiro cosplay. Eu estava vestido. Veja só. Aham! Exatamente isso. Eu estava de Naruto, passado de Mindguide em Naruto, imagina, um cara baixinho, pequeno, fazendo Naruto. Pois bem, cheguei a fazer com um grupo de amigos, né, a gente até fiz com meu irmão, um cosplay de Naruto. Nem participei de concurso, nem nada. Só estava lá pra poder, a gente estava lá mais pra zoar. Eu não, na época, não gostava muito disso. Mas, foi muito interessante a participação, foi uma coisa bacana. E, a partir de 2011, né, eu sempre ficava tirando fotos, registros, e a partir de 2011, eu tenho aqui uma coisa que eu acho legal eu mostrar pra vocês, inclusive, eu peguei de volta, que eu passei pra minha mãe. Ela tá usando no dia-a-dia dela, mas eu peguei, fiz questão de pegar de volta, porque eu quero depois, no final, eu quero fazer um anúncio importante. Mas, deixa eu ficar essa aqui. Achei. Eu atuei como staff na época da Yamato Corporation. Eu comecei desde 2011, prestar serviços como staff, aqui. Está a camiseta, acho que agora vocês podem ver melhor. Está aqui a camiseta do evento. Eu atuei como staff desde 2011 até 2015. E foram tempos maravilhosos. Eu lembro da Letty, do... Tinha o Kuroda. Eu estava mais no departamento de jogos, estava com o César. César Agóes, que eu quero mandar um abraço pra ele. Tenho saudades desse menino. César, o DK. Tinha também o Davidson, que estava junto. Tinha muita gente, que eu trabalhei durante esse tempo. E foi uma experiência única. E a gente teve muitas histórias pra contar. Até hoje tem. Eu gostaria de poder registrar isso em um vídeo que eu vou estar fazendo. E uma novidade que eu vou estar lançando muito em breve. Aliás, já vou lançar daqui a pouquinho. Mas, a priori, né? Eu comecei a atuar com staff nesse período. E em 2016, eu comecei a entrar de fato no meu canal. Fazendo cobertura do evento. E eu sou muito grato pela Mario Division. Sou muito grato pela New Friends. Durante esses 20 anos de existência. E eu comecei a fazer coberturas. Comecei a fazer muita coisa. Então, desses anos pra cá, eu comecei a fazer muitas produções. E aí, tem momentos muito marcantes. Desde entrevistas que eu fiz com dubladores. Entrevistas que eu fiz com bandas. Com artistas japoneses. Foi uma coisa muito bacana. As curiosidades que eles passam. Os ensinamentos, né? O Tetsui. O Tetsui que vai vir aqui. Nossa, tem muita gente maravilhosa. Ricardo Cruz, que é um amigo fantástico. Que eu quero mandar um salve pra ele. Um salve pra todo mundo que esteve nos eventos. Enfim. Tá aqui as possibilidades. E eu quero aqui deixar anunciado pra vocês. Se assim vocês me permitirem. Eu gostaria de fazer. Vou fazer um especial a New Friends. Exatamente isso que vocês ouviram. Um especial a New Friends. Eu estou aqui deixando aqui o convite aberto. Para as pessoas que participaram dos eventos. Desde o Kuroda, a Chibi novamente participar. Algumas pessoas que na qual a Brux. Que já há alguns anos. Não só frequentam. Mas também contribuem para esse grande evento. Para que este evento se tornasse um grande sucesso até hoje. O que é? Desde que era da época da Yamato. Até os tempos de hoje. Que quando o evento surgiu. O evento se tornou uma possibilidade gigantesca. Desde 2003. Se 20 anos completou esse ano. 23. 2003? Então 20 anos. Então eu estou há 15 anos. Quase que. Meio que minha história. Meio que se confunde com a história do New Friends. Por conta disso. Então é isso gente. Eu quero que. Dar meus parabéns. O New Friends. Dar meus parabéns. E registrar aqui. O meu convite. Aberto. Para as pessoas. Inclusive. Já estaria organizando. Entrevistas. Para nós falarmos sobre o New Friends. 2023. E esse evento maravilhoso. Então é isso aí. Forte abraço. E até a próxima. E aí